Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de um exercício de química da FATEC São Paulo. O volume ocupado por qualquer amostra de água depende da temperatura da amostra. O gráfico a seguir representa a variação do volume de certa amostra de água em função da sua temperatura. Então a gente tem um gráfico que tem no eixo Y o volume, no eixo X a temperatura. E ele nos pergunta, analisando se o gráfico pode-se concluir que a densidade da água cresce com o aumento do volume, varia linearmente com a temperatura, não varia com a temperatura, é mínima a 0 graus ou é máxima a 4 graus Celsius? Bom, esse exercício aqui, se você só olhar o gráfico, você não vai responder incorretamente. Você tem que saber uma coisa antes disso, tem que conhecer a fórmula da densidade. Densidade é massa sobre volume. E além de conhecer a fórmula, você também tem que entender as relações entre cada uma dessas grandezas que temos aí. Por exemplo, a densidade é diretamente proporcional à massa. Se a densidade cresce, dizemos que a massa cresce. Se a densidade diminui, a massa diminui. Beleza? Partindo, sabendo que a densidade é diretamente proporcional à massa, agora a gente olha a relação da densidade com o volume. Quando a densidade cresce, o volume diminui. Quando a densidade diminui, o volume cresce. Ou seja, o volume é inversamente proporcional à densidade, tá bom? A gente sabe, então, que a densidade é diretamente proporcional à massa. Quando uma cresce, a outra cresce. E o volume é inversamente proporcional. Ele diminui quando a massa e a densidade crescem, tudo bem? Ou aumenta quando as outras duas diminuem. Beleza? Até aí, tudo bem? Agora, o que a gente... Isso daí vai nos auxiliar a resolver essa questão. Vamos lá dar uma olhada. Letra A. Isso aqui é com relação à densidade que a gente está olhando. Com relação à densidade da água, ela cresce com o aumento do volume. Vamos ver. A densidade... Agora, olhando na nossa fórmula aqui. Quando a densidade cresce, o que acontece com o volume? Ele tende a diminuir, certo? Eles são inversamente proporcionais. Então, é correto falar que quando uma cresce, o outro diminui? Não. Olhando no gráfico, a gente está vendo uma relação de volume e temperatura. E não volume e densidade, tá? Então, muita calma aí. Tem que lembrar. Temperatura está aqui e volume está aqui. Densidade aí não está em lugar nenhum. A densidade a gente tira do fato de que a gente sabe a relação do volume com a densidade. E isso a gente sabe olhando essa fórmula aqui, tá bom? Então, cresce com o aumento do volume? Não. Incorreto. A densidade tem que diminuir com o aumento do volume, que são inversamente proporcionais. Letra B. Varia linearmente com a temperatura. Bom, se a densidade, ela variasse linearmente com a temperatura, né? Nós observaríamos que nesse gráfico, o volume também variaria linearmente com a temperatura. Poxa, mas você não disse que volume é inversamente proporcional à densidade? Sim, eles são inversamente proporcionais. Mas observe que se esse caso aqui fosse uma densidade, nós observaríamos um gráfico parecido com esse aqui, só que é o inverso desse gráfico. Porque seria o inverso dele, tudo bem? Não seria volume, seria densidade, tá? Estou falando isso para uma mesma substância, tá bom? Então, é falso também. Está incorreto. Letra C. Não varia com a temperatura. A densidade varia sim com a temperatura, tá bom, pessoal? Ela é dependente da temperatura. Logo, letra C está incorreta. É falsa também. Letra D. A densidade é mínima a zero grau Celsius. Bom, então a gente vai dar uma olhada aqui agora. Olha, se aqui eu tenho em zero grau Celsius, né? O que eu tenho em relação ao volume? Eu tenho um volume alto aqui, tudo bem? E aqui, a mais ou menos 4 graus Celsius, o que eu tenho com o volume? Eu tenho um volume baixo aqui, tudo bem? Mas tem o seguinte, pessoal. Esse gráfico aqui, ele está mostrando para a água, certo? Para a água, ele não está mostrando o resto do nosso gráfico. Quando a temperatura for aumentando, quanto mais a temperatura aumentar, maior vai crescer esse gráfico aqui assim, ó. Ele vai continuar crescendo. Então, esse valor que a gente tem, uma temperatura de zero grau Celsius, ele, na verdade, não é o valor mínimo, tá? Que a gente vai ter em relação à densidade. Não é o valor mínimo. A gente vai ter valores que serão menores. Só que esse valor aqui, a uma temperatura de 4 graus Celsius, ele, sim, é o valor máximo que a gente vai ter. Por quê? Porque quando você tem esse volume aqui, que é um volume bem pequeno, um volume baixo, eu vou ter a maior densidade possível. Lembre-se dessa relaçãozinha. Eu vou ter a maior densidade possível. Porque o gráfico que relaciona volume e temperatura, se você fosse observar esse gráfico inteiro, você observaria que ele é assim, ó. Ele faz tipo um Vzinho, tá bom? Um Vzinho não, é tipo aquele correto, né, que os professores fazem, o visto, né? Então, ó, ficaria mais ou menos assim. E esse valor aqui, ele, sim, é o menor valor que você vai encontrar de volume, que vai te dar, como é o menor valor de volume, ele vai te dar o maior valor de densidade possível para a água. Já esse valor que a gente tem aqui, que é em 0 graus Celsius, né, vamos supor que aqui é a temperatura. Esse valor que a gente tem aqui, menor em temperatura, ele não é o maior valor de volume. Teremos valores maiores de volume no gráfico da água, tá bom? Mesmo que não estejam sendo representados nesse gráfico aqui. Aí está uma grande pegada dos exercícios. Muitas vezes eles induzem o aluno ao erro, tá? Então, assim, eu não sei se um exercício desse seria o caso de um aluno entrar com processo, aquelas coisas todas lá na faculdade, pedir pela anulação da questão porque ela tentou errar, fazer com que o aluno errasse, né? Antigamente era mais comum, esse aqui é um exercício de vestibular, né? Os exercícios de vestibular, eles, alguns, né, tendiam a fazer com que o aluno errasse, para ver se o aluno está esperto, se o aluno sabe, se ele conhece esse tipo de gráfico, se ele sabe esse tipo de coisa. Hoje em dia, como as coisas são, digamos assim, um pouquinho mais frescas, né? O povo reclama demais e aceitam-se essas reclamações. Hoje em dia, um exercício desse aqui provavelmente seria anulado em concursos públicos. Se fosse um exercício para a Enem, seria anulado também porque parece que não pode mais fazer com que o aluno erre, né? Fazer com que induz o aluno ao erro, tá bom? Foi o que boatos aí me disseram, né? Mas tá bom, antigamente esse tipo de exercício era mais comum e é até divertido porque aí o aluno testa seus conhecimentos já adquiridos, né? Então é isso daí, pessoal. A correta, então, é a letra E, porque se você analisar o gráfico inteiro, você vai perceber que o menor volume é na letra E, é a 4 graus Celsius, e o menor volume nos dá o valor máximo de densidade. Agora, a densidade não é mínima a 0 graus Celsius, porque na continuação desse gráfico aqui, a gente vai ver volumes maiores que vão dar densidades menores ainda aí para a água, beleza? Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resolução desse exercício da FATEC. Caso tenham gostado, dê um like aí, dê um curtir aí nesse vídeo, porque ajuda na divulgação do canal. Também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, caso você tenha gostado muito e queira que seus colegas também aprendam um pouquinho com essa videoaula. e inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito, para que você possa receber mais videoaulas assim como essa, beleza? Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal. Tchau. Tchau. Tchau.